Os 7 benefícios da água de coco para a saúde A água de coco é o líquido encontrado no interior do coco, esta água pode oferecer muitos grandes benefícios para a saúde que podem melhorar a vida de uma pessoa de várias maneiras. Alguns destes benefícios para a saúde incluem Hidratação Beber água de coco pode repor os fluidos em seu corpo, e fornece nutrientes essenciais que não estão disponíveis em água regular. Na verdade, a água de coco pode ser uma opção melhor em comparação com as bebidas esportivas populares, porque ajuda a restaurar os eletrólitos no corpo sem o açúcar e produtos químicos adicionados que são encontradas nas bebidas esportivas. Acelera o metabolismo A água de coco é naturalmente livre de gordura e baixa em calorias e também aumenta o seu metabolismo. Esses benefícios torná-lo um grande suplemento para usar durante a perda de peso e pode ajudar você a se livrar dos quilos extras quando ele é combinado com outros hábitos saudáveis. Baixa pressão arterial A água de coco tem uma baixa quantidade de sódio e uma grande quantidade de potássio, que é a combinação perfeita para reduzir os níveis de pressão arterial. Além de beber água de coco, você também deve comer outros alimentos integrais, naturais para o máximo de benefícios para a saúde. Prevenção de doenças A água de coco tem propriedades antivirais e bebê-lo em uma base regular irá ajudá-lo a combater infeções e doenças. Na verdade, alguns especialistas em saúde têm sugerido que a água de coco ajuda a estimular o sistema imunológico, além de tratar qualquer condição de saúde atual, o que significa que ela pode prevenir doenças futuras. Remover toxinas As toxinas que se acumulam no nosso corpo a cada dia, como resultado de processos normais do corpo e do meio ambiente em que vivemos. Ao se beber água de coco irá ajudá-lo o corpo a se livrar dessas toxinas de forma rápida e eficiente. Alivia queimaduras Se você tiver sido queimado, ou por um objeto quente ou uma queimadura de sol, a água de coco pode ser aplicado diretamente sobre a queimadura, a fim de curar e suavizar a pele. Além disso, ele pode ajudar a curar queimaduras internas no esôfago que podem ser causados por refluxo ácido. Os níveis de oxigênio Altos níveis de oxigênio no corpo são importantes para o funcionamento ideal dos principais órgãos. A água de coco ajuda a transportar oxigênio e nutrição para as células, que mantém todas as áreas do corpo funcionando bem.